Eu vou começar com a Camila Rodrigues, tá acompanhando uma história, né, que chocou aí na internet. Uma cadela morreu depois de ser agredida em um pet shop no Jardim América. Essa imagem, né, mostra aí essa funcionária, né, agredindo, né, a cadela foi lá pra fazer tosa, banho e tudo mais. E essa funcionária agrediu bastante essa cadela, né, que tava ali fugindo, claro, daquele momento, daquela situação de agressão. Olha aí, olha o que ela faz com essa cadela. Depois dessas agressões, a cadela morreu e isso aí acabou virando um caso de polícia. Camila Rodrigues, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. As cenas chamam bastante atenção, são cenas fortes, cenas de tortura. Vários minutos que essa cadelinha aí, a Luma, de quase três anos de idade, passou na mão dessa funcionária desse pet shop. Em vários momentos a gente percebe essas agressões, a Luma, inclusive, tenta fugir, sai ali daquela bancada do banho tosa e essa funcionária volta a pegar ela, né, continuar aí com esses maus tratos, com essa sessão de tortura contra esse animal. Esse animal que depois foi levado pelo próprio pet shop pra uma clínica e depois acabou morrendo. A gente tá aqui com a tutora desse animal, que é a Josineuma Dantas de Araújo, e ela tava contando pra gente, bastante emocionada, que ela levou a cachorrinha, a Luma, pra um simples banho tosa, como de costume, e a senhora recebeu a notícia de que ela já estava na clínica. Boa tarde pra senhora. Boa tarde, sim. É por volta de onze e pouco da manhã, a dona do pet shop me ligou, me falando pra ir na clínica veterinária, porque a Luma havia sofrido um acidente. Eu e meu esposo fomos lá, quando chegamos lá, pedimos pra ver a Luma, informaram que a Luma tava no centro cirúrgico, sendo atendida, porém não estava em cirurgia. E a gente no desespero, quero ver ela, quero ver ela. O veterinário trouxe ela, ela já estava com uma tala no corpo dela, um acesso, uma medicação. Ela já estava sem movimento algum, babando muito. Não me reconhecia, o olhinho dela não mexia. Ela tava paralisada. E a gente, sem entender, como que um acidente, falaram que ela tinha pulado da mesa, tinha ocasionado aquilo. Eles falaram que tinham tirado o raio-x, que ela não tava sentindo dor, que tinham dado morfina pra ela, e que eu precisava autorizar ela a passar por uma tomografia. Eu falei, eu autorizo, faço o que for, mas salva a vida da Luma, porque era tudo pra nossa família. Ela tá emocionada sim, ó Loares, porque a Luma tava com essa família desde os 45 dias de vida desse animal na família. E a gente sabe, né, o quanto o pet é integrante da família, né, e faz parte mesmo da família de vocês, né. E aí depois, quando vocês receberam essas imagens, que vocês perceberam o que tinha acontecido, isso se tornou uma revolta pra vocês. Sim, desde o início, desde o momento que ela faleceu, no domingo à noite, na própria clínica veterinária, me ligaram pedindo pra ir lá à noite e falaram que ela tinha falecido. No laudo dela fala que ela teve uma parada cardiorrespiratória provocada pelo trauma. Ela ficou dias sem movimento, no sábado, no domingo, e bem o doutor Rafael explicou que se ela viesse a sobreviver, poderia ser que ela ficasse com graves sequelas, sem poder andar, sem me reconhecer. Então, naquele momento que eu vi a Luma morta, eu falei, eu preciso ver isso, eu preciso ver, eu preciso dessas imagens. Quando foi na segunda-feira, eles me ligaram do pet shop pedindo pra eu e minha esposa ir lá. Vimos lá, que não tinha sido um acidente. Eu perguntei a Luma, foi enforcada, ela falou, pior, eu preciso que você venha. Quando eu cheguei lá, eles já tinham vindo à delegacia, já tinham registrado um boletim de ocorrência, ela estava com a advogada e estava com o vídeo. Meu esposo não assistiu, eu falei, eu quero ver. E a outra pessoa estava lá do lado. Eu falei, mas ninguém viu, ninguém viu o latido dela. Ela falou que ela estava sozinha. E nas filmagens eu vi que ela não estava sozinha na sala. E eu vi que a Luma pediu socorro. Todo momento a gente vê, né, o Loares nessas imagens aí, alguns trechos que a gente, claro, teve que cortar. A gente sabe que tem muita gente assistindo em casa que não aguenta ver esse tipo de vídeo. Eu mesma não quis assistir. Crianças também. A gente lamenta muito a perda da Luma pra família de vocês e isso virou caso de polícia. O próprio pet shop, como ela disse, né, veio, procurou a polícia. Ela também veio aqui justamente pra fazer justiça diante dessa situação. E a delegada Cimele que está à frente dessas investigações, em que ponto que estão essas investigações agora, delegada? Boa tarde pra senhora. Boa tarde. A ocorrência foi registrada na segunda-feira. Nós ouvimos a proprietária do PET, ouvimos mais uma testemunha e foi solicitada a perícia. Como houve a morte da cachorrinha, a Luma, foi solicitada a necrópsia, mas a gente também precisa fazer uma perícia indireta nas imagens, que também já foi solicitada, e os exames que ela fez enquanto ela ficou internada, porque eu preciso vincular a causa da morte com as agressões que estão apresentadas no vídeo. Essa funcionária, ela deve ser ouvida ainda, né, mas a senhora já coletou depoimento, inclusive, de uma testemunha. Isso, a gente coletou o depoimento da testemunha. A gente está aguardando a conclusão do laudo, que é um laudo um pouco complexo devido à quantidade de material, porque quando a gente ouve o investigado, a gente costuma estar com todas as provas já coletadas. Agora, ela pode ser indiciada por qual tipo de crime? Pelo crime de maus-tratos qualificado, por se tratar de cão, né, hoje a pena é de 2 a 5 anos, e tem uma causa de aumento pelo resultado morte, caso confirme a causa da morte. A gente agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações. A gente entrou em contato, Luares, com esse pet shop, e ele disse, né, o pessoal disse por meio da assessoria de imprensa, que eles mesmos tomaram a iniciativa de vir aqui, depois que eles viram essas imagens, que eles demitiram, que era uma funcionária terceirizada que fazia ali a parte do banho e tosa desses animais, que ela foi demitida e eles também querem a justiça e estão colaborando com todas essas investigações. Luares. Agora, fiquei com dúvida ali, Camila, desculpa, a gente não pode fazer nenhum prejulgamento antes de concluir a investigação, mas tá, a mulher que tá de verde ali, ela tá claramente que ela tá maltratando a Luma e tudo mais. Quem é aquela pessoa que estava assistindo? Certamente já estava acostumada com cenas assim, porque senão teria reagido na hora, não? Sim, delegado, o Olores tá questionando sobre essa outra mulher que aparece, inclusive, a Josi Neymar citou, né, que a pessoa em nenhum momento faz alguma reação pra tentar salvar ou até acabar, cessar aquela sessão de tortura, vamos dizer assim. Essa pessoa, foi ela que foi ouvida, ela chegou a dizer o porquê que ela não tentou socorrer e se isso era costume, ela ver esse tipo de situação? Eu ainda estou aguardando o laudo justamente porque todas as imagens do momento que a cachorrinha entrou no pet shop até o momento que ela saiu, vão ser periciadas, vão periciar indireta. E tem a questão do barulho do secador, ela tá numa sala de secador, tem a questão dela estar de costas, ela não está a todo momento junto. Então, a gente vai analisar, eu inclusive expliquei pra tutora, né, que a gente precisa analisar pra ver qual a responsabilidade. Participar, naquele momento ela não participou ativamente, então, o criminal a gente só liga diretamente a pessoa. Então, nós estamos analisando todos os fatos. Obrigada pela sua resposta, Olores. É uma situação que chama atenção, né, agora a gente vai chegar no ponto de ter que colocar uma câmera nos hospitais, nos consultórios, nas clínicas, em tudo quanto é lugar, porque sabe-se lá o que estão fazendo aí com nossas pessoas e animais também. Obrigado, Camila.